Lote número 11, Onix Joy 189, leilão, R$ 108,00, referente a logística, por conta de quem comprar, R$ 23.500,00 eu tenho, a oferta R$ 24.500,00 eu tenho, R$ 25.000,00, R$ 26.000,00, R$ 26.000,00 eu tenho, a oferta online por enquanto, não mais, R$ 26.000,00, R$ 27.000,00, R$ 27.000,00, R$ 28.000,00 eu tenho, a oferta online por enquanto, quem dá mais R$ 28.500,00 eu tenho, a oferta auditória por enquanto, quem dá mais R$ 28.000,00 eu tenho, a oferta R$ 29.000,00, R$ 29.000,00 eu tenho, a oferta online por enquanto, quem dá mais R$ 29.000,00 eu tenho, a oferta online, não mais, R$ 29.500,00 eu tenho, a oferta online, Dou-lhe uma, 29 mil e 500 eu tenho, 30 mil reais eu tenho, a oferta auditória por enquanto, 30, 30, 30 mil, 30 mil eu tenho mesmo e vou vender, uma, 30 mil reais eu tenho, a oferta auditória por enquanto, e se não mais eu vou vender, dou-lhe duas e 30 mil reais, a amara oferta, e se não mais, 30 mil reais. Venda, lote número 13, leilão, gol mil, 11, 12, tá aí sem chave, coach, a chave sem coach, melhor dizendo, 9 mil reais eu tenho, a oferta, a oferta online, não mais, e 500, 10 mil agora de, rosa, 10 mil reais, A oferta auditório, ainda mais, 10, 10 eu tenho, a oferta auditória por enquanto, não mais, 10 mil reais eu tenho, a amara oferta auditória, e se não mais, 10.000 eu tenho mesmo, 10, 10, 10, 10 e 500 online, 10 e 500 eu tenho, a oferta 11 mil, 11 mil reais eu tenho, Oferta auditório, por enquanto, não mais, 11 mil reais eu tenho Amarão, oferta auditório, 11 eu tenho E se não mais eu vou vender, 2 e 1 11 mil reais eu tenho Oferta auditório, por enquanto, e se não mais eu vou vender 2 e 2, 11 mil reais, Amarão, e 500 11 e 5 eu tenho Oferta online, e se não mais eu vou vender, 2 e 1 11 mil e 5 eu tenho A oferta online, e se não mais eu vou vender Dole 2, R$ 11.500,00 A amara oferta online, e se não mais, R$ 11.500,00 Venda online, lote 29 em leilão Classique LS1112, R$ 120,00 Referente a logística, por conta de quem comprar Está aí? R$ 8.500,00 eu tenho R$ 8.500,00, a oferta R$ 9.500,00 R$ 9.500,00 eu tenho A oferta auditória por R$ 10.000,00 Online, R$ 10.500,00 voltou R$ 11.000,00, R$ 11.000,00 R$ 11.000,00 eu tenho R$ 11.500,00, a oferta por enquanto Não mais, R$ 12.000,00 R$ 12.000,00 eu tenho A oferta auditória por enquanto Ainda mais, R$ 12.000,00 eu tenho A oferta auditória Não mais, R$ 12.000,00 eu tenho A oferta auditória por enquanto R$ 12.000,00 eu tenho Vou vender uma, 12 mil reais eu tenho A oferta auditória, por enquanto E se não mais eu vou vender Dois e duas e 12 mil reais A amara oferta E se não mais, 12 mil reais Venda 10, 11 em leilão 500 reais referente a logística Por conta de quem comprar 10 mil reais eu tenho A oferta online E 500, voltou 12 mil E 513 mil Riquinhas, 14 mil 14 mil reais eu tenho A oferta auditória, por enquanto Mais, 14 mil reais eu tenho A oferta, oferta auditória Dois e uma, 14 mil reais eu tenho A oferta auditória, por enquanto E se não mais eu vou vender Dois e duas e 14 mil reais A amara oferta E se não mais, 14 mil Venda Lote 34 Quatro Petro e zero 288 em leilão Que mais referente a logística Por conta de quem comprar 12 e 500, 13 mil 13 mil reais eu tenho A oferta, oferta auditória E 500 13 e 500 eu tenho A oferta auditória, por enquanto Quem dá mais? 14 mil 14 mil reais eu tenho A oferta auditória, por enquanto Não mais 14 mil reais E 500 14 e 500 eu tenho A oferta, oferta auditória Não mais 15 mil reais eu tenho A oferta auditória, por enquanto Quem dá mais 15 mil 15 mil reais eu tenho A oferta, oferta auditória Não mais 15 mil reais eu tenho A amara oferta auditória 15 mil eu tenho E se não mais, estou pegando o conto de janela Dou-lhe uma 15 mil reais eu tenho A oferta, pode falar 15 e 500 eu tenho online 15 mil e 500 eu tenho A oferta online E vou vender Dou-lhe uma, 15 mil e 500 eu tenho A oferta online por enquanto E se não mais eu vou vender Dou-lhe duas e 15 É online, e se não mais 15 mil e 500 Não mais, venda online Lote número 50 Classic Live 266 E leilão 5 mil e 500 eu tenho 6 mil, 6 e 500 eu tenho A oferta 7 mil 7, 7, a oferta por enquanto Quem dá mais 7 mil e 500 online 7 mil e 500 eu tenho A oferta online por enquanto Não mais, 7 mil e 500 online por enquanto Quem dá mais, 7 mil e 500 7 mil e 500 eu tenho Eu tenho Lote 50 Classic Live 2, 6 e 6 e 6 e leilão A maior oferta por enquanto 7 mil e 500 eu tenho A oferta online E se não mais estou pegando O condicional do Luma 7 mil e 500 eu tenho A oferta online Pode cair o incremento para 300 O incremento é de 300 O incremento é de 300 em 300 Está aí O incremento é de 300 em 300 É o lote 50 Classic Live 266 E leilão O incremento é de 300 em 300 Eu tenho 8 mil e 500 Eu tenho 8 mil e 100 reais A oferta online 8 mil e 100 eu tenho A oferta online por enquanto Não mais 8 mil e 100 eu tenho A oferta, a oferta online E se não mais eu vou vender Dole uma 8 mil e 100 eu tenho A oferta online E se não mais eu vou vender Dole duas 8 mil e 100 reais A oferta online E se não mais 8 mil e 100 Venda online Lote número 76 Gol 16 Volvas 9999 Tem 550 reais Referente a logística Por conta de quem comprar Sistema de escapamento De gases danificado E faltando peças 3 mil reais A oferta online 3, 3 mil 3, 3 mil online E que ainda mais 3 e 500 eu tenho online 3 e 500 eu tenho online Por enquanto 3 e 500 3 e 500 online Dole uma Quem dá mais que 3 e 500 3 mil e 500 reais Eu tenho a oferta online Por enquanto É o lote 76 4 mil 4 mil reais Também online Pode cair o incremento Para 200 O incremento agora De 200 em 200 Quatro porteiro Gol 16 Volvas 9999 4 mil reais Eu tenho de São Paulo Oferta por enquanto 4 E autorizou o vendo Dole uma 4 mil reais A oferta online 4 mil reais online Eu vou vender Dole duas É o lote 76 Oferta online Quem dá mais 41 e 500 eu tenho A oferta online Por enquanto Quem dá mais 42 eu tenho A oferta online Sinistro Pequena monta 42 mil reais E se não mais eu vou vender Dole uma 42 mil reais Eu tenho A oferta online Oferta online por enquanto E se não mais eu vou vender E se não mais eu vou vender Dole duas E 43 mil reais A oferta online E se não mais Venda Lote número 119 Tracker Tracker 21 e leilão 51 mil e 500 eu tenho A oferta online Quem dá mais 51 e 500 eu tenho A oferta 52 mil 52 eu tenho A oferta A oferta online por enquanto E 500 52 mil e 500 e 3 Eu tenho A oferta online 53 e 500 eu tenho A oferta online 54 e 4 54 mil eu tenho A oferta online por enquanto Quem dá mais E 500 54 mil e 500 eu tenho 55 mil 55 eu tenho A oferta É online 55 e 500 eu tenho A oferta A oferta online por enquanto Não mais 56 eu tenho A oferta online por enquanto Quem dá mais De 500 56 e 500 eu tenho A maior oferta online Não mais 57 e 500 eu tenho A oferta online por enquanto Quem dá mais 57 e 8 58 mil reais eu tenho A oferta online Quem dá mais 58 eu tenho A oferta A oferta online Sinistro Pequena monta 58 e 500 Tracker 20 e 21 em leilão 58 mil e 500 eu tenho 59 mil 59 mil e 500 eu tenho A oferta online Quem dá mais 59 e 500 eu tenho 60 mil 60 mil reais eu tenho A oferta online por enquanto E 500 e 500 60 mil e 500 eu tenho E 1 61 eu tenho A oferta online por enquanto Quem dá mais 61 mil A e 500 61 e 500 eu tenho E 2 62 mil reais eu tenho A oferta e 500 62 e 500 eu tenho 63 mil 63 eu tenho A oferta online por enquanto 53 eu tenho A oferta online não mais 63 mil reais eu tenho A oferta online E 500 63 e 4 64 mil reais eu tenho A oferta online E 500 64 mil e 500 eu tenho 65 mil 65 eu tenho E 500 65 e 500 eu tenho A oferta online 6 66 mil reais eu tenho A oferta online Quem dá mais 66 eu tenho A oferta A oferta online por enquanto Não mais 66 mil reais eu tenho E se não mais Estou pegando o condicional Dole 1 E 500 66 e 500 eu tenho A oferta online 66 e 500 eu tenho A oferta online E se não mais Eu vou vender Dole 1 66 e 500 eu tenho 67 mil 67 eu tenho E vou vender Dole 1 67 mil reais eu tenho A oferta online E se não mais Eu vou vender Dole 2 E 67 mil reais E 8 68 mil reais eu tenho A oferta online Dole 1 68 mil reais eu tenho A oferta online E 8 e 500 68 mil e 500 eu tenho Dole 1 68 mil e 500 eu tenho A oferta online E se não mais Eu vou vender Dole 2 E 69 mil reais eu tenho A oferta online Dole 1 69 mil reais eu tenho A oferta online E se não mais Eu vou vender Dole 2 Dole 2 E 69 mil reais E 500 69 mil reais Dole 1 69 mil e 500 eu tenho A oferta online E se não mais Eu vou vender Dole 2 E 60 e 70 mil 70 mil reais Dole 1 70 mil reais eu tenho A oferta online E se não mais Eu vou vender Dole 2 E 70 mil reais A amar oferta E se não mais 70 mil reais Venda online Lote 121 Toyota Yaris 19 20 Sinistro Pequena Monta 45 mil e 500 eu tenho A oferta online Sinistro Pequena Monta 47 mil e 500 eu tenho A oferta online Quem dá mais 48 e 500 eu tenho A e 9 e 500 eu tenho 49 mil e 500 eu tenho A oferta online 50 mil 50 e mil e 500 eu tenho A oferta online Por enquanto 51 51 mil reais eu tenho A oferta online Não mais 51 e 500 eu tenho A oferta online 52 eu tenho A oferta online Por enquanto Quem dá mais 52 eu tenho A oferta online Não mais, R$ 52,00. Eu tenho a oferta online por enquanto. Quem dá mais? R$ 53,00. R$ 53,00. Eu tenho a oferta online. Não mais, R$ 53,00. Eu tenho a maior oferta online e R$ 500,00. R$ 53,00. Eu tenho a oferta online por enquanto. Não mais, R$ 53,00. Eu tenho a lumeza. A maior oferta por enquanto, R$ 53,00. Eu tenho. E se não mais, é condicional. Dê-lhe uma, R$ 53,00. Eu tenho. R$ 53,00. É condicional. Vou vender? Eu vou vender. R$ 53,00. Eu tenho e vou vender. Dê-lhe uma, R$ 53,00. Eu tenho a oferta online. E se não mais, eu vou vender. Dê-lhe duas e R$ 53,00. A maior oferta e R$ 4,00. Dê-lhe uma, R$ 54,00. Eu tenho a oferta online. E R$ 554,00. Dê-lhe uma, R$ 54,00. Eu tenho a oferta online. E se não mais, eu vou vender. Dê-lhe duas e R$ 54,00. A maior oferta online. R$ 54,00. Dê-lhe uma, R$ 55,00.